Uma loja de roupas inaugurada há dois meses no centro de Franca, adivinha? Foi alvo dos bandidos, né? Um casal de ladrões. A grade, alarme, câmeras de segurança, nada disso impediu a ação. É difícil, né? Ih, dá pra ver, ó, ó, ó. É a moça que vai, é a mulher que vai. Deu a carona dela no vídeo, sem vergonha, né, os dois, né? Vão lá, entram e levam tudo. O repórter Rafael Ribeiro conversou com o proprietário da loja. E o prejuízo passa de 13 mil reais. Aqui no bairro Cidade Nova, praticamente na área central de Franca, um casal de bandidos acabou invadindo esta loja. Pra entrar, homem e mulher acabaram estourando essa porta de vidro. Olha só, com uma chave de fenda, provavelmente eles estouraram aqui. E essa grade de ferro, que é bastante reforçada, tinha um cadeado aqui. O rapaz, ele acabou forçando bastante aqui essa grade, estourando o cadeado. E aí, tanto o criminoso quanto a companheira dele tiveram acesso a essa parte aqui da loja, que ainda não foi montada. O empresário está transformando aqui numa loja infantil. Mas os bandidos, eles caminharam e tiveram acesso a esse outro local. E aqui, as imagens das câmeras de segurança registraram bem esse casal pegando várias peças de roupas. Inclusive, a mulher foi bem flagrada pelas câmeras, por esta câmera, inclusive, no momento em que ela subiu aqui nas caixas de sapato e tentou, de alguma forma, danificar o equipamento pra que a câmera não registrasse a ação dela e do companheiro. Mas isso ela não conseguiu. Então, deu pra registrar nitidamente as características físicas, tanto da mulher quanto do rapaz. A gente percebe também pelas imagens que ele veio até o caixa, tentou procurar algum objeto de valor, dinheiro, mas todo o dinheiro é recolhido no final do dia e levado aí pra casa dos empresários. E aí, eles acabaram dando um prejuízo aqui na loja que pode passar dos 13 mil reais. Isso porque a loja, ela trabalha com roupas de grife. O Gustavo, que é funcionário, ele ficou sabendo da ação desses bandidos pela manhã, quando ele chegou e foi avisado por funcionários de um outro estabelecimento aqui ao lado. Gustavo, nem todo o aparato de segurança, grade, cadeado, alarme, infelizmente, não impediu a ação deste casal, né? Isso. Infelizmente, não impediu, até porque eles pegaram e forçaram a porta e arrombaram a grade. E entraram e fizeram estrago aí na loja durante essa madrugada. E o local tem alarme, mas o alarme acabou não disparando aí no celular? É, o alarme até disparou que eles pegaram e foram embora, mas no celular estava no silencioso e não vibrou. E aí, vocês descobriram meio só pela manhã? Isso. O pessoal aqui do lado chegou de manhã e viu a loja aberta. Algumas roupas jogadas aí na porta e ligaram pra gente. Aí a gente correu pra cá e viu que tinha acontecido isso, infelizmente. Apesar de todo o aparato de segurança do portão de grade, da porta de vidro, vocês nunca imaginavam que isso poderia acontecer? Não, né? Porque eles usaram como brecha, porque tá fazendo a loja aí do lado, eles tiveram uma visibilidade melhor e pegaram e foram oportuno na situação e entraram. E, infelizmente, deram prejuízo aí pra gente. E o Gustavo, ele comentou, aqui é uma espécie de mini shopping. Então, do outro lado, na rua de baixo, existem várias lojas também, como esta daqui. E praticamente todas já foram alvo também de bandidos, né, Gustavo? Essa é a informação que vocês tiveram. Isso. As lojas da rua de trás aí, mesmo estilo aqui, e eles já entraram em todas. E a gente é novo aqui, faz dois meses, eles pegaram e já deu uma boa vinda aí pra gente. Fica uma insegurança muito grande, aquela... um pensamento, poxa, eu vou sair pra ir pra casa e não sei como que vou encontrar depois que eu voltar no dia seguinte. Sim. Sim. Difícil. Fica esse pensamento. Prejuízo agora também, sorte que tem seguro, né? Isso. Nossa sorte. Mas mesmo assim, né, cara? É uma situação lamentável. A gente não espera por isso. Vai embora descansar e fica com isso na cabeça agora. Agora, é... levantar a cabeça e seguir em frente e esperar que os policiais possam fazer o trabalho deles, né? Tá certo. As imagens já foram passadas pra polícia também. E como eu disse, as imagens são muito nítidas, dá pra identificar as características físicas deste casal que provavelmente age aqui na região central, próxima à prefeitura aqui de Franca. Agora, a polícia de posse dessas imagens já trabalha com as investigações e com informações privilegiadas também na tentativa de encontrar este casal. É o fim do mundo, né, gente? 13 mil reais de prejuízo, dois meses, uma expectativa de negócio. E de repente, ó, né? Tá nem aí, ó. A impunidade é tão grande que ela não tá nem preocupada, ó. Deixou a carona dela aí. Quem tiver informação, por favor, denuncie. E aí O que é isso?